Glória a Deus, mais uma vez estar aqui, uma noite diferenciada para mim, né? Alguns irmãos sabem, e eu quero agradecer já em primeira mão as orações dos irmãos, desde 20 e pouco, 25, 22, sei lá, por aí de novembro, que eu vim sentindo uns sintomas, finalzinho de novembro, 27, sei lá, e fiz o teste já 1º de dezembro da Covid e deu positivo, estava meio embrulhado, não tive problema de olfato e nem de gosto não, mas fiquei embrulhado, isolado, tive febre, já estou ali no módulo positivo, que eu fiz de particular, conferido e deu positivo, nos dois exames, além de um negativo, nos dois, e eu fiz isolamento de 10 dias, conforme o médico mandou, sem sair lá do meu quarto, só para o banheiro, no meu quarto, no meu quarto, no meu quarto, não desci na casa, foram 10 dias que a gente valoriza ver rua, a gente valoriza ver os irmãos, a gente valoriza qualquer coisa fora do quarto, né, porque você está impedido de fazer aquilo, então foram 10 dias que eu, se o banco me chamasse lá, eu estava impedido de ir, não resolveria nada, se tivesse que resolver uma coisa urgente da vida, que a gente às vezes fica desesperado, não resolveria nada, fui impedido, e a vida passou, eu estou aqui, então isso prova um pouco para a gente que a gente não precisa ficar desesperado, que tem que resolver aquilo agora, para ontem, porque uma hora você fica impedido, e as coisas andam do mesmo jeito, a vida passa, a vida anda do mesmo jeito, você não é o centro da sua vida mesmo, não é você que resolve tudo na sua vida, fica 10 dias, se as coisas tivessem que uma audiência, um fórum, não iria, paciência, primeiro eu, porque morto eu não vou fora, né, então primeiro eu, então isso serve para a gente ver que a gente tem tempo para todas as coisas, quando é o tempo de você sair para resolver as coisas, se preocupe, vai resolver, mas se não der, não fique se matando não, se alvoroçando não, porque vai ter tempo que não vai dar para você ir mesmo resolver nada, e o Senhor cuidou de nós, graças a Deus, ali, fez toda a minha medicação, ministrou tudo certinho para mim, ali alimentação diferenciada para absorver a minha imunidade, então eu agradeço muito a ela, meus filhos também, fizemos os cursos online, eles ficavam com o Lucas, o Lucas sempre vinha me abraçar, né, o Lucas ficava assim, 50 metros de distância, jogava-se a comida-se para mim, olha aí, estou brincando, mas era, tinha que ficar afastado mesmo, eu comia tudo em coisas descartáveis, colher, prato, garfo, copo, tudo descartável, para a gente não ter dificuldades, e graças a Deus, passou-se o tempo, e aqui estamos, graças a Deus por isso, é um tempo de reclusão, que a gente fica imaginando o cara que está preso, ali eu estava com o meu conforto, estava com a internet, estava com tudo, mesmo assim, a gente ainda sente um pouco aquela pressão, imagina o cara que está preso, vamos com um calor danado, cheio de troço de rola dentro, mas graças a Deus, e agradeço a vocês pelas orações, e agradeço a Deus que ninguém pegou, e eu peguei de uma forma leve, não tive dificuldade de precisar ir de um hospital, graças a Deus, nada disso, e uma coisa interessante, já vai entrar na mensagem, é que a gente começou a fazer isso daqui, dia 1º de dezembro de 2019, até dia 12, e o meu teste deu positivo, dia 1º de dezembro de 2020, até dia 10, então Deus permitiu que eu fosse cuidado, ele não disse que a gente não teria problema, ele não disse que a gente não pegaria as doenças, ele disse que ele é o Senhor que nos sabe, ele disse que é o Senhor que nos cura, se a gente, se ele nos cura, a gente pode ficar doente, então se passarem pelo fogo, estou contigo, se passarem pelas águas, estou contigo, eu não vou impedir de você passar pelas águas não, vou impedir de você passar pelo fogo não, só quero garantir, eu estou contigo, é isso que a gente precisa crer, então eu entendo que Deus fez aquilo tudo para nós, para nos proteger em um âmbito maior, não deixar que algo possa acontecer, claro que temos que fazer a nossa parte, está todo mundo aqui dentro com a nossa máscara, eu tirei que eu estou aqui afastado, então é importantíssimo fazermos a nossa parte, importantíssimo, então que a gente siga esse rumo, vamos ficar de pé, eu vou estar lendo em Galatas, capítulo 4, dois versículos apenas, 6 e 7, Galatas 4, versículo 6 e 7, como não temos o nosso parelho do defeito, vou ler aqui, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito do seu filho, que clama Abba Pai, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, amém, pode sentar. Galatas vai tratar, do apóstolo Paulo está falando aos Galatas, da cidade da Galáxia, fazendo os judeus dessa cidade entenderem que agora Deus os trata não mais como servos, que eram no tempo da lei, mas agora a intimidade está maior, somos filhos, porque no tempo da lei, a lei, ela é para meninos na fé, a lei é para criança na fé, porque quando você, que é pai e eu, queremos tratar o nosso filho, dar uma correção a ele, quando ele é pequeno, que ele não sabe entender direito, a gente dá uma correção, de uma palmadinha, a gente dá uma correção quando é grandinho, bota o castigo, a gente dá correções, porque eles não entendem ainda, ainda são crianças no entendimento, assim é a lei para o povo do Antigo Testamento, e o apóstolo Paulo está tratando com esse povo que tinha essa mentalidade do Antigo Testamento ainda, mesmo que Jesus já tinha vindo, mas eles estavam com a mentalidade de lei ainda, de cumprir aquelas leis todas, cerimoniais, sacrificiais e tudo aquilo que Jesus tinha portado na cruz do Calvário, e aí, a graça que Jesus veio trazer, é para você e para mim que somos adultos na fé, porque você que tem um filho acima de 18, de 20 anos, não bota mais ele de castigo, ou coloca, dá palmadinha nele, para ele aprender as coisas? Não dá mais, porque na graça, você entende que o seu filho tem que entender aquilo que você explica para ele, ele já é adulto para entender uma explicação, não mais uma correção por palmada, então a graça, Jesus agora veio dizer, ouviste o que foi dito? não matarás? Eu, porém, vos digo, estou introduzindo a graça, Jesus está ali em outras palavras, eu, porém, vos digo, se você pensar, você já matou, pensar sem nenhuma, odiar a pessoa, sem nenhuma causa, você já matou ela, então, na graça, Deus está considerando, na prática, o pensamento errado ser picado, que no tempo da lei, apesar de Deus, também ainda considerar, que alguém que pensou com ódio sobre o outro, era pecado, Deus não imputava esse pecado, ele desconsiderava, porque eles estavam no tempo da ignorância, eles estavam fechados na sua mente, eles não conseguiriam entender, então Deus ficou aturando, essa situação toda, e considerando o pecado, para imputar sobre eles, só aquilo que eles faziam na prática, não o que eles pensavam, mas Jesus, quando veio, falou assim, ó, agora eu já disse para vocês, como Deus quer as coisas, que ele está considerando o pensamento, agora vocês não têm mais desculpa, se eu não tivesse falado, estava tranquilo para vocês, mas eu já falei, complicou para vocês, cumpram agora, dessa forma, daqui para frente, o Senhor está considerando o que você pensa, ah, adulterarais? É um problema que eu digo, se pensar com maldade sobre o outro, já adulterou, então Deus está considerando a graça, algo um pouco mais pesado do que a lei, ou não? O que você preferia, Deus considerasse o que você fizesse, aquilo que você deu um tiro e alguém matou, ou aquilo que você disse, ah, eu vou te dar aquela pessoa, mas não matou, eu preferia que Deus considerasse só o tiro, porque eu não tenho coragem de tiro de alguém, mas pode ser que em algum momento eu tenha ódio de alguém, com raiva, que crie um ódio, esse ódio para Deus hoje, já é considerado que eu matei aquela pessoa, eu preciso pedir perdão por isso, então, a graça, ela é um favor que não merecemos, algo muito grande que Deus nos deu, mas veio com grande responsabilidade sobre nós, tudo que Deus nos dá, com tamanho de liberdade, tamanho de benefício, ela vem com uma responsabilidade, junto, não tem benefício de Deus, é responsabilidade, sem sacrifício, quer ver a volta de Jesus, quer ver Jesus abrindo o céu, preparado para a grande circulação, essa é o sacrifício para ver a grande glória do Senhor vindo, então, todo grande benefício do Senhor, vem com um grande sacrifício junto, mas Ele está junto, dentro de nós, para nos fazer andar, então, eu fiz essa introdução, porque a graça, a lei e a graça, o apóstolo Paulo estava fazendo eles entenderem que eles não deveriam mais estar no tempo da lei, vivendo naquela forma da lei, e eles estavam querendo voltar àquelas práticas da lei, que o apóstolo Paulo disse que não, não serviria mais diante de Deus, versículo 9, Mas agora, conhecendo a Deus, ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo queres servir? Ele está dizendo, ora, agora vocês conhecendo a Deus, ou seja, sendo conhecidos por Deus, Deus se fez conhecer, que se Deus não se desse a conhecer, você não teria essa oportunidade, vocês tiveram essa dádiva de conhecer o Senhor, agora querem voltar aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, ou seja, a lei e aqueles preceitos todos que a lei dizia, Paulo está chamando aqui de rudimentos fracos e pobres, perante a graça, que é o sangue do Senhor, perante o sangue do Senhor, é fraco e pobre, não que a lei é qualquer coisa, a lei é boa, diz a palavra, a lei é boa, agora, o apóstolo Paulo está dizendo que não é pela lei que você se conquista algo, não é pela lei que se conquista a salvação, você não pode ser merecedor da salvação, ah, eu fiz isso, o Senhor tem que me salvar, porque eu fiz e eu mereço, é isso que o apóstolo Paulo está tirando da cabeça dos judeus, porque eles entendiam que eles cumpriam todos os mandamentos e ou se esforçavam, então Deus tinha a obrigação de salvá-lo, porque ele cumpri e me dá a minha compensa, mas o apóstolo Paulo está dizendo, desde o antigo testamento que era pela lei, a graça já estava lá, porque ninguém consegue cumprir toda a lei, então o Senhor tinha que vir com a graça, mandava matar um cordeirozinho para, me engabelou, me engabelou, vai lá, era assim que Deus fazia, para não estourar com o povo, para não destruir o povo, e aí o versículo 11, ele diz, receita de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco, o apóstolo está dizendo, eu estou aqui, desesperado, pensando que eu trabalhei em vão, ensinando para vocês a graça, ensinando que o Senhor está pedindo agora, que vocês venham servindo de coração, que vocês venham servir com vontade, não porque tem culto quinta-feira, eu tenho que estar lá quinta-feira, tem culto domingo, meu Deus do céu, podia estar vendo o jogo, podia estar vendo aqui agora, sei lá, uma vela, podia estar aqui descansando, vendo Netflix, vendo as minhas coisas, vendo aquela internet, tem culto, quando pensa assim, você está na lei, porque eu tenho que ir ao culto, se tornou um fardo, pesado, você tem que ir, mas o apóstolo Paulo está dizendo, não é assim, vá porque você agora é filho, e filho não deve fazer algo para o pai, forçado, filho tem que fazer algo para o pai, de coração, satisfeite por amor que tem ao pai, pelo que o pai já foi para ele, e é para ele, tem que retornar isso por amor, e é isso que o apóstolo Paulo está fazendo, eles entenderem, e era difícil, para eles entenderem, porque, eles estavam acostumados na troca, eu faço o ganho, faço o ganho, essa era a lei, cumpra a lei, e você tem o benefício, mas o apóstolo Paulo está dizendo, que agora, quem cumpriu, foi Jesus, e agora, ele nos dá de graça, só que agora, eu preciso, colocar o meu coração, naquilo que eu estou fazendo, e não fazer só por fazer, por prática, da lei, entenderam, é isso que o apóstolo Paulo está tentando fazer, eles entenderem, é, não é para virar culto na igreja, não, não é isso que eu estou falando, está dizendo que agora, você tem que virar um culto, com outro pensamento, tem que virar um culto, porque você está, ansioso, para estar com os irmãos, para adorar a Deus, porque você em casa, você já está adorando a Deus, você está louvando, você está ouvindo a rádio, você está botando o seu CD, está botando o seu MP3, você está botando o seu YouTube, louvando a Deus, você está fazendo isso tudo, mas você não está em comunhão, com os seus irmãos, não está num momento específico, aqui, você faz isso, e quando a gente se sente, essa, esse prazer de estar fazendo isso, o apóstolo Paulo está dizendo, agora você encontrou Cristo, porque Cristo, nos trata como filho, filho, é diferente de servo, o servo tem que fazer, o servo tem que, o servo tem que, tem que ir, tem que obedecer, tem que usar obrigação, e nós já saímos da obrigação, nós estamos agora, no amor, na graça, fazemos porque amamos, fazemos porque queremos, fazemos porque sentimos falta, fazemos porque reconhecemos, todo o sacrifício, que Jesus fez por nós, fazemos porque o Espírito Santo, está dentro de nós, nos impulsionando para fazer, eu sinto falta, por causa de estar naquele local, não por causa do local, por uma religiosidade, uma coisa de rotineira, de ritual, não, porque você quer fazer, preocupe-se, quando você não esteja sentindo falta, ou se você esteja sentindo assim, poxa, alguns irmãos sentindo falta, para que eles venham a casa do Senhor, é o pastor que está preocupado com a sua ovelha, não cobrando dela, porque a ovelha não é sua, do pastor, a ovelha é do grande pastor, Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, as ovelhas são minhas, nunca se esqueça disso, você só está ali de, de cuidador, apacenta as minhas ovelhas, então, quando você tem um pastor que se preocupa, dê valor a isso, e entenda que está se preocupando, para você vir, para você se ligar, e falar, poxa, é verdade, vou lá, é assim, que o apóstolo Paulo está, tratando aqui com, os gatas, e ele diz assim, no versículo 16, fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade, agora então, toda a verdade que eu disse para vocês, então, eu posso dizer a verdade, não posso falar a verdade, até que está passando a mãozinha, na cabeça de vocês agora, vocês estão querendo voltar, além, voltar das práticas antigas, está querendo ficar em casa, porque, desculpa disso, daquilo, daquilo, do outro, e eu não posso dizer para você a verdade, que você agora se acostumou a ficar em casa, que você agora se acostumou, e não é mais tanto o cuidado sanitário, vendo hoje o nosso caso, não é hoje tanto mais o cuidado sanitário, porque você vai para todo o quanto é lugar, mas na igreja você não pode ir, porque na igreja, a lei, na igreja, a não sei o que, quando se tem algo que nos dá a ordem específica, nós temos que fazer, quando é uma ordem esdrúxula, uma ordem que não se deve cumprir, temos que fazer o que foi feito na cidade, senão passaria um fome, mas um ano complicado, se obedecêssemos a ordem, que o juiz decretou, sem muito sentido, então tem coisas, de que de acapoco, alguém não fala assim, eu quero a sua casa, Cláudio, sai da casa com o seu filho, você e a sua esposa, que eu quero botar umas coisas, umas plantas na sua casa, é ordem, você vai cumprir? Eu não cumpro, ele vai ter que tirar, me matando da minha casa, então, tem ordens que não se cumprem, porque vai vir ordem, para você não pregar mais o evangelho, vai cumprir? não vamos, porque mais vale, obedecer a Deus, que aos homens, porém, algumas precisamos, como são ordens, aqui, certas, então, o apóstolo próprio está dizendo assim, poxa, agora eu sou inimigo de você, porque eu disse a verdade para você, eu estou querendo cuidar de você, estou dizendo que eu gastei tempo com você, ensinando o que Cristo passou para mim, que Ele quer te dar a liberdade, Ele não quer você ficar preso na lei, não, tintim por tintim da lei, se não fizer aquilo, ah, meu Deus do céu, aquele desespero, não, o véu se rasgou, você tem acesso, a Deus agora, você é filho, você foi considerado, passado de servo, para filho, mas, esse grande benefício, vem trazendo uma grande responsabilidade, é sacrifícios, porque agora, Deus está considerando o que você pensa e sente, você está vindo aqui, só para fazer um número, Ele não está te considerando, Ele vai dizer, nunca vos conheci, as dez virgens, disseram, Senhor, Senhor, abre-nos, para as cinco loucas, não é? As cinco entraram, as cinco loucas, Senhor, Senhor, abre-nos, Ele disse, nunca vos conheci, Ele não conhecia, Jesus não é, todo uniciente, sabe tudo, sabe, só que Ele está dizendo, você não se comportou como minha filha, você nunca teve a mesma intimidade comigo, eu não te conheço, já viu, quando a gente lida com alguém, e de repente a pessoa muda tanto, eu falo assim, cara, eu não estou te conhecendo, a gente não fala isso, mas a gente conhece a pessoa, então, o apóstolo fala dizendo, Poxa, você está me considerando inimigo, porque eu te disse a verdade? Verdade nunca pode ser considerada algo ruim, mesmo que doa, mas é para sempre, para o nosso bem, e o provérbio vai dizer que, aquele que é sábio, ele pode ser, como se diz, não chama atenção, alguém pode chamar a atenção dele, que ele fica mais sábio ainda, agora, chamar a atenção do tolo, é arrumar inimigo, o provérbio diz isso, aí o apóstolo fala dizendo, eles, tem zelo por vós, tinha alguém aqui, enchendo a cabeça dos gálatas, para voltar, às coisas antigas da lei, e o apóstolo fala dizendo, eu estou sabendo disso daí, aí ele cita as pessoas, eles, tem zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles, na verdade, o zelo deles por vós, é interesse em vocês, para vocês zelar por eles, ganhar de vocês alguma coisa para eles, é interesse em vocês, é um zelo, como se o apóstolo falasse assim, como se o apóstolo estivesse agora sendo, meio irônico, é, eu sei o zelo que eles têm por vós, é, 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 é o cuidador de ovelha, que só quer a lã da ovelha, só quer a, o leite da ovelha, que é o que é a ovelha, a carne da ovelha, só quer sugar, só quer o que a ovelha pode dar para ele, é isso que ele está dizendo aqui, para que tenhais zelo por eles, e vocês fiquem ali, junto deles, obedecendo esse senhor, esse senhor, então, uma, uma coisa que acontece é que você, como ovelha, e eu também como ovelha com o senhor, preciso ter na minha mente, quem é o senhor que está me cuidando, quem é o pastor que Deus colocou para me cuidar, como ele age, ele é um safado, um pilantra, deixe-se a parte, diz a palavra, mas se ele, eu vejo nele alguém que, que é a palavra do senhor, eu vou então dar ouvido, vou honrar, vou obedecer, as palavras, porque vejo que Deus fala através dele, quando Deus fala deixe-se a parte, ele não está falando se apartar, do beberrão da rua, do bar, não, está falando daqueles que, se, transparece que vem com uma capa de religiosidade, uma capa de coisa boa, mas na hora que você precisa, não tem a coisa boa, você não consegue, receber de lá para cá, aquilo que você foi buscar nele, pensando que ele é uma boa pessoa, então, destes, destes tipos de crente, destes tipos de pastores, destes tipos de ovelha, afasta-te, é isso que eu aposto que o Paulo está dizendo, em outro texto, e a gente precisa ter, esse tipo de, porém, no que é bom, você gruda, uma pessoa te leva para Deus, um amigo, está sempre falando das coisas de Deus, que você gruda nesse, esteja nesse, que você vai se alimentar, que vai alimentar, é bom ser deloso, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mas, sempre do bem, e não somente quando eu estou presente convosco, o apóstolo Paulo, às vezes, estava nessa igreja, não era uma igreja assim, que a gente tem, a igreja eram as pessoas, eram nas casas, porque era proibido ter um local, com placa de igreja, não tinha igrejas, nessa época aqui, as igrejas que tinham, são as pessoas reunidas nas casas, então, ele diz, a paz, a igreja que está na casa de Aquila, a paz, a igreja que está na casa de Aquila, de não sei quem, a paz da igreja que está na casa do fulano, porque o império não deixava você fazer um templo, para você ter igreja, ter prédio para se reunir, era nas casas, então, ele está dizendo, você não tem que fazer isso, só quando eu estou presente, vocês têm que ser, zelosos do bem, com a coisa boa, no trato, bem da coisa, independente de eu estar presente, porque, isso é a graça, porque a lei fica em cima de você, não faz isso, se eu fizer, não faz aquilo, não faz aquilo, sempre cobrando, a graça não, como diz Jeremias 31, e Paulo repete, em Hebreus, Paulo, o escritório, aos Hebreus, repete, eu acho que em Hebreus 8, Hebreus 10, que Deus ia colocar as suas palavras, as suas leis, no coração, não mais em tábuas de pedra, tábuas de pedra, ele está se referindo aos derrondamentos, ficou nas pedras, mas ele não quer, que a coisa fique lá, fria, ele quer que venha para dentro de nós, tal como a gente ensina os nossos filhos, a nos obedecer longe de nós, porque está dentro deles, aquilo que a gente ensinou, é assim que Deus quer, que esteja dentro de nós, e nós obedeçamos, porque, o amamos, não porque, se não fizer assim, sofre aquilo, se não fizer assado, sofre aquilo outro, então você praticamente faz, para não sofrer, não por amor, então, na nova aliança, Deus está te ensinando, eu quero intimidade com você, e aqui, o Espírito Santo, foi dado a nós, com o penhor, com aquele que está, ensinando para nós, a sermos filhos, a lidarmos com filhos, claro que sempre, obedientes e, temerosos, a Deus, então, nós chegamos ao nosso fim, tinha mais alguns recícitos, mas, só vou terminar aqui, com esses dois, ele dizendo, meus filhinhos, por quem, de novo, sinto as dores de parto, até que Cristo, seja formado em vós, em vós, eu bem, quisera, agora, estar, presente, convosco, e mudar, a minha voz, porque estou perplexo, ao vosso, respeito, o que, que o Paulo está dizendo, ele está dizendo, meus filhinhos, cheio de carinho, escrevendo, porque, quando você escreve, no Facebook, no Instagram, você escreve uma carta, você escreve no WhatsApp, quando é uma coisa, que você quer falar com alguém, para chamar atenção, é difícil, de você, transparecer, tudo aquilo, que você está sentindo, porque, falando, um áudio, é muito melhor, muito mais, quando você não quer ser confundido, com o que você está dizendo, então, um áudio, tem um tom de voz, escrito, não tem, então, o apóstolo, está dizendo aqui, meus filhinhos, por quem, de novo, sinto as dores de parto, ele não deveria, estar sentindo, umas dores de parto, por esses, por quem, dores de parto, dores de parto, é quando você quer, fazer alguém entender, aquilo que você já entendeu, claramente, com clareza absoluta, como um cristal, você já entendeu, e você quer que o outro entenda, e o outro não entende, então, você fica sofrendo dores de parto, para o outro, para que Cristo, seja formado no outro, para que Cristo, comece a brotar, a nascer, e ele tenha a luz, como o corpo, parte do corpo, de Cristo, seja essa luz, mas ele, às vezes, ainda fica meio tapado, pelo que já aprendeu antes, é difícil de você tirar, é como Jesus falou, não dá, para botar vinho novo, em odres, velhos, o odre, tem que estar novo, renovado, porque senão, vai perder o odre, e o vinho, o vinho, é a palavra, novo, é aquilo que Jesus, trouxe de novo, diferente do judaísmo, que estavam vivendo lá, e o odre, era a mentalidade deles, a mente deles, se eles não renovassem a mente, ia perder, aquilo tudo, ainda ia perder o que Jesus falou, e aqui, ele está dizendo, eu estou sentindo dor de parto, de novo, por vocês, não deveria ser assim, porque eu já senti, para fazer, convencer vocês, e que Jesus é o Messias, que vocês mataram, agora, vocês estão me fazendo, de novo, aí ele diz assim, olha, eu queria dar com vocês agora, para vocês, verem o meu tom de voz, eu estou bravo, é isso que ele está dizendo aqui, mudar, a minha voz, eu bem quiser, agora, estar presente, convosco, e mudar a minha voz, porque estou perplexo, a vossa respeito, ele chega a perguntar, para eles, quem ensinou vocês, a mudar o dia, nem tão depressa, eu não ensinei o certo, porque estou fazendo, do outro lado, quem, foi ensinando vocês, a fazer de novo, a voltar, logo o tempo da lei, estou admirado, então, ele está dizendo, eu queria estar presente, de que eu ia, colocar o meu tom de indignação, com vocês, porque, eu investi tempo, em vocês, então, irmãos, cada vinda aqui, a casa de Deus, ouvindo, o evangelista Léo, o evangelista Luiz Antônio, pastor Jonas, pastor Jean, ou qualquer um, que estiver aqui no louvor, alguém dando testemunho, dê atenção, porque Deus, pode estar falando, com qualquer um, através de qualquer um, Deus fala, Deus não fala, só com a gente não, através da gente não, mas, já que somos nós, que estamos aqui na frente, dê atenção, porque você pode voltar, para casa, mudado, com o Espírito Santo, mais vivo, dentro de você, tendo mais, liberdade, de falar, porque você vai ficar, mais sensível, não venha, para cá, só para fazer, aqui, uma média, com você mesmo, de que veio o culto hoje, já deu o meu carinho, não, venha para ouvir, venha para agradecer, venha para louvar, e, no final, o seu Deus, eu quero agora, ouvir a palavra, para mim, e saindo dali, aqui dentro, eu olho, saindo dali, principalmente, é o que vai fazer a diferença, para que a gente, não sinta de novo, dores de parto, por vocês, não tem que estar, voltando, toda hora, ao leitinho, mas, que vocês, possam, já estar pronto, para receber a carne, receber algo forte, que não faça mal, não precisa dar a coisinha, de bebezinho, mas, possa receber entendimento, de coisas profundas, que o Senhor tem para vocês, amém? Que Deus abençoe, a cada um dos irmãos, que, espero que essa palavra, tenha sido, de muito, conhecimento, e muita, muito alimento, para vocês, amém? Que Deus abençoe, a cada um dos irmãos, paz, todos nós. a cada um dos irmãos, a cada um dos irmãos, a cada um dos irmãos, a cada um dos irmãos,